A gente vai falar sobre computação em nuvem e o coronavírus. De onde é que você responde esse assunto aí, Leandro? Cara, então, esse assunto aí, essa semana, na mentoria com os alunos do programa de especialização em AWS, a gente estava conversando sobre negócios com computação em nuvem, e aí surgiu a vantagem do cara trabalhar com a computação em nuvem agora em época do coronavírus. É, isso é um assunto que a gente ri, mas não é muito engraçado, mas assim, o cara que trabalha com computação em nuvem, se a gente for pensar, tem uma vantagem com relação a isso. É, então foi isso aí mesmo que a gente falou, a vantagem da gente que está trabalhando com a computação em nuvem em relação aos outros. Inclusive, teve exemplos de alunos que falaram que por causa do coronavírus e tal, a galera, principalmente de São Paulo, a empresa liberou para o cara trabalhar remotamente. Então, quem falou isso foi o João, ele falou, a minha empresa liberou para a gente trabalhar remotamente, agora a gente trabalha com nuvem, por causa do negócio do coronavírus. E, claro, daí o cara trabalha de casa e tem menos contato com outras pessoas, né? É, a ideia é que o cara não precisa pegar um meio de transporte, né? Um transporte coletivo para ir para o escritório, e aí no escritório também são várias pessoas e tal. Então, é uma forma do cara continuar trabalhando, continuar produzindo, né? E não correr o risco. Até para a empresa isso não é legal, né? Se o cara pega um coronavírus aí, não é legal. Então, foi uma forma que eles viram de tentar ajudar aí para não, para diminuir um pouco essa, como é que chama, essa, não é crise, né? Essa onda, epidemia, é. É, é verdade. Cara, então, mas na tua visão, tem realmente uma vantagem a computação em nuvem para isso? Com certeza, porque com a computação em nuvem a gente consegue trabalhar remotamente, né? Consegue atender empresas, clientes, sem precisar sair de casa, tipo, atender home office. Coisa que no UTI tradicional é bem difícil de ser feito. Não tem como, se o cara tem um servidor, né? Tu atende uma empresa que tem um servidor físico, deu pau, o cara tem que ir lá, né? Com a computação em nuvem, isso aí não existe. É, no caso do UTI tradicional, em algum nível tu até consegue, né? Atender remoto e tal, consegue, né? Num nível. Mas chega num momento que é inevitável. Não tem como o cara atender remoto, né? É, dependendo do tipo de problema, sim. Mas, por exemplo, o cara tá lá com o servidor, ah, meu servidor parou. Pô, o servidor parou, parou, né? Tu vai ter que ir lá ver o negócio, né? Se for uma VM que parou, tu até consegue acessar, talvez, a console dessa VM e fazer alguma coisa. Mas, se for um servidor físico lá, um barimeto, tu não vai conseguir fazer isso, né? Tá, e quando a gente tá falando em trabalho remoto, assim, aí a galera pode pensar, tá, mas, pô, mas será que o meu trabalho dá pra fazer isso? Ou será que é algum trabalho específico? Só quem trabalha com software? Só quem é o desenvolvedor que consegue? Que tipo de, na tua visão, assim, que tipo de trabalho dá pra fazer, claro, dentro da computação em nuvem, que é o papo que a gente tá falando, remotamente? Cara, assim, ó, tem várias, várias opções no mercado, né? Vamos pensar no cara que, tipo, é funcionário de uma empresa e cuida da parte de cloud dessa empresa. Ele pode trabalhar remotamente, inclusive, tem casos, os caras, a empresa é sediada, sei lá, numa cidade, e o cara mora em outra cidade, ele atende a empresa remotamente. Por que isso? Porque como a infraestrutura, os servidores estão todos na nuvem, o cara acessa ali via console, via CLI, via o que for, e faz o que ele precisa ser feito. Ele não precisa estar no local, estar lá na empresa dele pra fazer isso. Então, as empresas hoje estão contratando, é, profissionais, pra trabalhar com cloud remotamente. Pegar no LinkedIn aí, existe várias vagas pra home office, né? A gente chama de home office, o cara trabalha de casa, sentadinho ali, e é funcionário da empresa, mas trabalha no home office, porque a computação em nuvem te dá isso. E era uma coisa que a gente via muito antes pra desenvolvedor, né? Galera de desenvolvimento tinha bastante de home office. Pra galera de infra, não era uma coisa muito comum, porque a infra, putz, como é que eu vou trabalhar com infra home office? É meio estranho, né? Então, hoje, com a computação em nuvem, tá crescendo cada vez mais isso e tá pegando o cara de infra e tá podendo trabalhar em casa. É meio louco a gente falar isso. Ah, o que tu faz? Ah, cuido de infraestrutura de TI. Aonde? Ah, trabalho home office. É muito louco, né? É, inclusive, eu percebo algumas pessoas falando assim, ah, cara, mas... Pô, a computação em nuvem tá dando oportunidades, mas eu moro numa cidadezinha do interior aqui e tal, aqui não tem oportunidade pra computação em nuvem. E, na verdade, acabou essa prisão geográfica, né? Com certeza. Principalmente o cara que tem um negócio dele, tem uma empresa e faz consultoria, faz atendimento de... pra outras empresas. Que é o nosso caso aqui, de certa maneira, né? A gente trabalha também com consultoria, parte de mentoria pra empresas e a gente mora em Florianópolis, na escritória em Florianópolis e a gente atende cliente do Brasil todo. Tem cliente em Brasília, tem cliente no Nordeste, tem cliente no... Inclusive, clientes aqui de Florianópolis que eu nunca fui lá. Quer dizer, que eu nunca fui, não. Os clientes que tem aqui eu já fui, mas, tipo, o cara vai uma vez, depois é mais fácil tu atender, tu fazer o atendimento remoto do que tu ir até o cliente. Então, é uma possibilidade gigantesca que, pra quem mora, eu acho, em cidade interior, cidade pequena, que não tem mercado local, cara, isso aí expande, né? Explode um mundo na tua frente que tu pode, inclusive, trabalhar pra empresas, atender empresas fora do Brasil. Isso aí não tem mais essa limitação, né? O cara pode trabalhar de funcionário de uma empresa de fora do país estando aqui no home office. isso aí é tranquilo. O cara de inf, né? É, até porque, assim, até reuniões tu faz remoto, tudo remoto, né, cara? Não tem... Não tem... Não tem motivo pro cara não fazer remoto, né? Na computação em nuvem, principalmente, né? Porque não tem nem motivo pra tu ir na empresa. Sim, porque tu vai lá, tu quer mostrar alguma coisa pro cara, tu, beleza, faz remoto, compartilha a tela, olha aqui, tá aqui, faz isso, apresenta o projeto. Faz tudo remoto. Não tem várias ferramentas hoje. A gente utiliza aqui o Zoom, mas existem várias ferramentas pra tu fazer esse tipo de reuniões, né? As reuniões com gravadas. Tem ferramentas também pra parte de gerencial, projeto. Então, cara, não faz mais sentido tu estar local. Tu ganha... O que tu ganha com isso? Tempo, né? Porque... Pensa tempo de deslocamento que tu vai ter. Tu ganha tempo, tu ganha dinheiro, porque tu não gasta com deslocamento, né? A empresa também ganha dinheiro porque não precisa te pagar transporte e ainda... Não precisa ter a tua mesinha lá, né? É, espaço, né? Espaço, é. E isso é uma coisa que está acontecendo, cara, em várias empresas, tá? Não só de tecnologia. Inclusive, eu tenho alunos meus que resolveram entrar no programa de especialização em AWS porque eles tinham clientes que estavam querendo fazer o escritório e virar home office. Então, o cara tem lá um escritório com 10 pessoas trabalhando. Tipo, um escritório de advocacia ou de contabilidade, seja o que for. Com 10 pessoas trabalhando. O cara queria o quê? Cara, eu quero que essa galera trabalhe home office. Então, com uma infraestrutura de TI local é difícil porque mesmo o cara trabalhando home office, o cara vai ter que ter um escritório ali com uma infraestrutura de TI ligada. Não rola, né? Aí todo mundo tem que fechar VPN pra chegar ali e o link... E aí já começa... Não funciona direito. Se funcionar, vai ficar muito caro. E na nuvem, isso fica mais barato. Então, a outra oportunidade de tu trabalhar em casa... E aí já não é tu trabalhar em casa. São empresas que estão migrando pro home office. Tu tem a possibilidade de pegar aquela infraestrutura de TI daquela empresa e colocar na nuvem pra poder dar essa possibilidade das empresas trabalhando em home office. E isso aí, cara, tem muita empresa que nem sabe que tem essa possibilidade. Se tu pega empresas pequenas aí, os caras têm quatro, cinco pessoas no escritório, o cara tá lá pagando um aluguel, se matando. Ele deve estar pensando puxa, se a gente pudesse cada um trabalhar em casa, né? Mas não dá, tem um servidor aqui. É, e o cara não sabe que ele tem a possibilidade de fazer isso. Legal, legal. Até, cara, compartilhando com a galera, assim, tu falou de ferramentas, né? A gente usa o Zoom. O Zoom, pra quem não conhece, pra tu fazer reuniões, né? Dá pra fazer até 100 pessoas numa reunião. Todo mundo pode falar, compartilha a tela, é um negócio bem legal. É uma ferramenta paga, mas é barato. O Zoom, se eu não me engano, ele tem algum nível que ele é free, né? Não sei. Eu acho que ele tem um nível que ele é free. Tem, tem, tem. É um tempo de reunião e tal. É, uma reunião de, eu acho que de 40 minutos, é free, alguma coisa assim. É, alguma coisa assim. Então, o Zoom dá pra usar. Aí, pra gerenciamento de projeto que tu falou, o Trello, que, né? Eu falo as coisas que a gente usa aqui. O Trello, porque aí no Trello tu vai lá, faz o projeto, vai passando pra outra pessoa e... E aí fica bem mais fácil de gerenciar essas coisas todas, né? Cara, o WhatsApp virou uma ferramenta também, né? Certo. O WhatsApp, quando não é o WhatsApp, é o Telegram, né? É, o WhatsApp, o Telegram. Isso é muito importante pra comunicação. O cara faz um grupo, faz um... Até o Slack, né? A gente não usa, né? Mas... São, tem, cara, várias ferramentas pra tu gerenciar esse tipo de projeto home office aí. E, como tu falou, a ideia de fazer grupo com clientes, a gente faz isso também. Tu pega lá, eu aqui, eu tenho um cliente que tem uma empresa que a gente tá fazendo o projeto dele. Daí o cara tem duas, três pessoas lá, responsável por aquele projeto dentro da empresa. A gente coloca todo mundo no grupo e tá todo mundo sabendo o que que tá acontecendo ali a todo momento. Então, eu acho que fica muito melhor do que se tu tivesse lá no local. Porque lá o cara ia ter que, ah, vamos fazer uma reunião, aí senta, ah, tá, tem que anotar. Não, ali já tá no WhatsApp, já tá anotado, já sabe tudo o que aconteceu, aí passa pro Trello, deu, foi. Já era. É. E na tua visão, assim, quais são as principais dificuldades disso, de adotar isso, começar a trabalhar remoto? É adotar nuvem. Não, cara, assim, a principal dificuldade é porque, pra quem não trabalha com nuvem, é total, né? Porque não tem como, o cara tem que ir no cliente. Pra quem trabalha com nuvem, tem uma, acho que uma mudança, às vezes, de mentalidade, assim, né? O cara tem, e se ele prestar atenção, eles já fazem isso, só que, de uma forma que não percebe que isso aí pode acabar virando um negócio. porque tu já fala com o teu cliente no WhatsApp, tu já fala com o teu cliente de diversas maneiras que tu não tá lá. Então, tu pode organizar isso aí, às vezes, o cara já faz um, um, compartilhar, faz um team viewer da vida, alguma coisa assim e tal, mas quando tu começa a usar nuvem, isso aí pode virar o teu negócio, e tu não precisa mais atender, aí que tu tem que, o cara tem que se ligar, que ele não precisa mais atender só aqueles clientes que estão ali naquela região dele. No momento que ele, que ele adotar aquilo ali como um negócio, ele pode expandir e essa expansão, ela pode ser de forma gradativa, assim, não vai querer, ah, beleza, agora eu vou atender o Brasil inteiro. Não, tu pode, pô, eu atendo essa cidade aqui, legal. Pô, mas eu sei que em tal cidade tem bastante gente no meu nicho de mercado. Foca lá naqueles caras e começa, e assim tu vai crescendo e vai conseguindo atender o Brasil inteiro, que é a forma que eu vejo de tu conseguir crescer, expandir, né, é tu sair daquele mundinho que tu atende o teu bairro ali, a tua rua, ou a tua cidade e expandir para o Brasil e com a computação em nuvem isso é possível. Com o conteúdo tradicional, tu vai ter que abrir um escritório em outra cidade, contratar gente, ah, tem um parceiro no mínimo, tem um parceiro no mínimo, aquele parceiro que não vai fazer o negócio de jeito certo, tu vai te incomodar, e aí, ah, não, tem um parceiro lá que se precisar, vê o servidor, o cara vai, aí o dia que dá um pau, o cara, pô, hoje eu não posso, Leandro, bah, mas assim, a semana que vem eu vou, aí tá o servidor do cara parado e tu tem que viajar, não, não funciona. Então, com a nuvem não, com a nuvem isso aí é tranquilo, não tem diferença de tu trabalhar local e home office. E um grande, uma grande vantagem que eu vejo também é a rapidez, a agilidade, a facilidade de fechar negócio com a nuvem, né, porque uma coisa é tu ter um projeto na tua mente, uma ideia, mostrar, tentar passar pro cliente aquela coisa, meu, isso aqui funciona muito bem, isso aqui vai te trazer tal, 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 tal benefício, e tal, 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 e tentar vender essa ideia. Com a computação em nuvem, tu já pode vender o negócio pronto pro cara experimentar, né, velho? É, tu pode mostrar pro cara funcionando, né? É, pode mostrar pro cara funcionando e aí, pô, fica bem mais fácil, é tipo, sabe o cara do queijo quando tu vai no supermercado, inclusive, o cara tá, os caras tão evoluindo, né? Aqui no supermercado que eu vou aqui perto de casa, os caras fazem churrasco, velho, o cara faz churrasco dentro do supermercado, não é bem churrasco, é uma grelhazinha assim, ele vai assando a carne ali e vai cortando e a galera vai comendo carne. Porra, tem churrasco no mercado. E é a mesma coisa, né? Tu ofereceu aquele pedacinho de churrasco e fala, olha só, essa carne aqui tá em promoção. Então, inclusive, isso aí também a gente falou na mentoria essa semana, dessa de fechar o negócio, né? E o que eu falei com os alunos, às vezes tem dificuldade de precificar, porque o cara tá acostumado na teia tradicional que tu vai lá e cobra as horas que tu, ah, cobra por hora e tal. E aí eles têm dificuldade, ah, mas o cara já é meu cliente, cobra mais, o que eu faço? É meu primeiro cliente, não sei quanto. O que eu falei pra eles? Que foi o que a gente fez no início. Cara, pega o primeiro projeto, nem que tu não cobre nada do cara, mas se tu fizer o teu primeiro projeto, o que tu vai conseguir com isso? Tu vai saber o tempo que tu leva pra fazer aquilo, tu vai já pegar uma experiência porque tu vai saber fazer aquele projeto, tu vai ter um case de sucesso, então tu já tem um exemplo que funciona e com isso tu já vai saber o retorno que o cliente teve, o quanto aquilo foi bom pra ele. Com isso fica fácil de saber quanto que tu vai cobrar dele, né? Inclusive, nesse primeiro projeto, pra não ficar assim, tu trabalhar de graça e ficar ver navios, eu já sou mais salim, né? Então, não ficar assim, cara, cobra do cara proporcional ao retorno que ele vai ter. Cara, tu vai lá, estuda, pelo que o Luandro tá me dizendo, eu vou conseguir economia pra essa infraestrutura desse meu cliente, né? Se eu levar isso aqui pra nuvem, eu vou conseguir uma economia aí de, sei lá, 3 mil reais por mês, digamos. Meu, cobra em cima dessa economia. É que nem sempre é uma economia, porque isso era uma coisa que a gente tava discutindo também. Claro, claro, claro. É uma coisa que a gente tava discutindo também. Porque a economia, ela não é necessariamente financeira, né? É, imediata ali. Imediata, porque essa economia pode ser o quê? Pô, antes o cara via, ficava sempre fora, não funcionava o negócio, tava sempre caindo, hoje não tem mais problema. Ele vai economizar, porque ele vai conseguir produzir mais, né? Sim. Então, financeiramente não vai talvez ter mudado os valores. Então, mas isso aí que tu falou foi o que a gente fez, né? Um dos nossos primeiros projetos foi assim, a gente pegou e cobrou do cara baseado na economia que eu sabia que ele ia ter. É que esse era um projeto que a gente percebeu que ia ter economia, né? Claro, é. Porque o cara tinha investido, investia muito em tecnologia. Então, cara, pra nuvem isso vai ficar muito mais barato. Aí a gente percebeu, ó, vai, o cara vai economizar horrores aqui, então vamos comprar esse valor da economia. Mas como tu falou, nem sempre essa é a principal vantagem, né? Economizar mensalmente. Mas sim economizar. como tu disse, gastando menos com manutenção, né? Ou perdendo menos tempo. Tempo é dinheiro. Claro. Ou até mesmo, cara, perdendo menos cliente, né? É. Porque perder cliente é gasto, velho. Com certeza, né? Só o que tu gasta pra conquistar um novo cliente. Aí tu investiu pra caramba pra trazer aquele cliente. O cara chegou, aí teu sistema é uma merda e fica caindo o tempo inteiro. O cara vai vazar, né? Claro, isso aí é custo, né? É custo. Aí tu vai ter que investir toda a energia, dinheiro de novo pra conseguir outro cliente. Que vai acontecer o quê? Vai perder de novo. Vai sair de novo. É. Então, isso aí de custos, até a gente tava conversando também com os alunos. E daí surgiu um cara que ele pensou, pô, mas como será que eu vou economizar com a nuvem? Tá, me dá o teu cenário. Ele falou, não, eu tenho um cliente que ele tem uma matriz e tem três ou quatro filiais. E aí, antigamente, esses caras pegavam toda sexta-feira, levavam o banco de dados na matriz e descarregavam. Mas evoluiu, já não é mais assim. Daí agora faz o quê? Tem uma VPN fechada pra isso aí. E eu, tá, vamos lá, quanto é que custa essa VPN? Ele, ah, começou só de link o cara gasta quatro ou cinco pau por mês. Credo. E o cara, e mais o servidor, que tem que comprar servidor, não sei o quê. O cara tá aí, a tua economia joga o negócio na nuvem, que todo mundo conecta lá e pronto. Não precisa, só o link, a metade do preço do link que tu vai pagar essa infraestrutura na nuvem. Sim. Não precisa dessa replicação de caramba. É, de levar o negócio pra lá e pra cá. Então, só nesse caso, já é uma coisa que tu enxerga a economia na hora, assim. Tu já vê que, porra, esse cara vai economizar dinheiro, realmente. Ele vai ficar melhor, porque ele falou que, além disso, eles têm problemas, porque o link cai, daí ninguém mais funciona, nenhuma filial funciona. Putz. Nesse sentido, se o link cair, só uma filial não vai funcionar, porque o resto tá tudo conectando na nuvem. E eles podem contratar links simples de internet. Claro, foi o que eu falei, fala pra ele, primeira coisa que tu fala pra ele, ah, tu quer trocar esse teu link de 4 mil reais por um de 250? Né? Chega pro cara e fala, cara, eu sei como tu cancelar o teu link de 4 mil reais, botar um de 250 e vai ficar melhor ainda. O cara, tipo, porra, é isso que eu quero. Que milagre é esse? Não, é milagre. É computação e nuvem. É isso aí que, é essa abordagem que a galera tem que fazer, né? E isso aí que eu, que eu percebo que, que às vezes a gente da área de TI, acho que por ser muito técnico, não tem essa abordagem, né? O cara vai pensar, não, mas aqui vai me custar 1, 2, 3, me custa 10, aqui vai me custar 12. Ah não, 12 ficou mais caro. Mas quem te, primeiro, quem te disse que o cara quer mais barato? Tu que tá achando que tá caro, porque tá caro pra ti, mas não tá caro pra ele, né? E quem te, tentar oferecer pro cliente, isso aí foi uma outra coisa, que eu falei, cara, oferece, mostra pro cara as duas possibilidades que ele tem. Ó, tu tem essa aqui, que vai custar X, e vai ter, só tem, se queimar, vai ficar parado 2, 3 dias, se der um pau no Windows, vai ter que restalar mais uma semana, se criptografar os dados, já era, tchau e benção, começa de novo. E aí tu tem essa aqui, que vai custar 2X, que, se der um problema, tu vai ficar parado 2 minutos, porque a gente restaura imediatamente, se criptografar, a gente pega um backup de antes, que vai estar ali, de um 5 minutos antes, e volta tudo a funcionar, e, entendeu? É mostrar pro cara as possibilidades que ele tem, aí ele decide, se ele quer pagar X ou 2X, pronto. Sim, e às vezes pro cara, 2X é muito melhor. Claro, com certeza. Porque aquela história do pão com manteiga, né cara? Às vezes, o que é contigo, pra ti, nossa cara, isso é muito caro, pro cara é pão com manteiga, velho. Com certeza. Sabe? Porque pagar 5 mil reais, uma empresa, e a empresa evitar, de perder 100 mil reais, porra, pro cara, a vantagem é barata, é dado, é de graça, né? Então, às vezes, o cara acha que é caro, pra ele é caro, mas pro cliente não é, é só mostrar o benefício, é só mostrar o que o cara vai ganhar com aquilo, né? Isso aí. E a gente consegue fazer tudo isso remotamente, sem precisar ir no cliente, conversando, fazendo reuniões online, mostrando pro cara o negócio funcionando remotamente, não precisa ir. Então, a computação em nuvem te dá essa mobilidade, né? E outra, tu pode trabalhar de cueca. É, mas tem que se ligar nessas reuniões que passam atrás, hein? Tem que se ligar o que passa atrás nessas reuniões, a galera da mentoria vai entender o que eu tô falando. Eu não entendi que eu não tava na mentoria. a mentoria sempre passa alguma coisa atrás que não era pra passar. Não esqueçam da câmera, botam cola na parede sem não passar ninguém atrás. É, tem dica, tem dica. Eu acho que eu imaginei, eu acho que eu imagino o que tu tá falando. Tá, e o que o cara precisa ter então, cara, na tua visão pra começar isso aí? Meu, ó, eu quero, legal, eu vou aprender computação em nuvem, eu já tô aprendendo, sei lá, o que que eu preciso pra começar? Pra começar? A já trabalhar remoto. Cara, tu precisa pegar um cliente, né, achar um nicho aí que tu vai atender e ir atrás desses caras. Uma necessidade, né, achar uma necessidade no mercado. Tu pode falar melhor do que eu sobre isso, né, essa pergunta era pra você pra ti. Sandro, o que que o cara precisa, depois o cara já sabe computação em nuvem pra começar a trabalhar? Não, 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 eu tô, eu não tô falando na parte da venda, né, tipo, tá, ele já tem cliente. Já tem cliente. Não, daí é só tu começar a usar os serviços da nuvem, porque daí tu vai ver que tu não precisa mais ir no cliente, não faz sentido. Tem aquele cara que, ah, não, mas eu gosto de ir lá no cliente, aí o cliente deve ficar assim, ó, puto da cara, lá vem aquele maluco encher meu saco de novo, eu cheio de coisa pra fazer, ele vem aqui só pra dizer que tá aqui. Pra encher linguiça. É, então às vezes você acha que ir no cliente é legal e o cara deve ficar indignado, puta, o cara vem aqui toda semana encher meu saco. Então, talvez tenha que rever isso também. Vale a pena marcar uma reunião de 15 minutos, meia hora, produtiva do que ir lá só aparecer pra contar número, né? Tá, e o que ele precisa pra começar? Nada, né, cara? Sua internet, o computador já era. Internet, o computador e vai. Fora, cara, não quer usar Zoom, usa o Skype. Nem se isso funciona ainda. Nem sei também. Tá, mas tem o Skype. O Skype é da Microsoft. É, mas é de graça. Até certo nível. É de graça. Tá, então, mas tem ferramentas aí que você pode usar gratuitas pra fazer isso, né? Show de bola. Quando tu começa a ver como funciona a nuvem, é tipo assim, algo que tu nem sabia que existia. Isso aí. E às vezes o cara acha que sabe o que que é, só que quando na hora que, a maioria acontece isso, o cara acha que sabe o que que é, quando ele vê o que que é mesmo, cara, putz, eu não fazia a menor ideia que era assim. E esse teu como funciona, não é literalmente como funciona, é porque o cara, ah, não, mas como funciona eu sei, eu sei subir uma instância. Não é esse como funciona, é tipo, como pensar em nuvem, né? Tipo, como funciona de, não de funcionar de clicar, assim, de mecanismo, como funciona o mecanismo da computação em nuvem. Sim, 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 como é o paradigma, né? Que a galera fala no paradigma, paradigma, mas eu acho que muita gente que fala no paradigma nem sabe o que que é paradigma. Paradigma é como se fosse um binóculo como você enxerga o mundo, né? Então, se tu botar um binóculo com uma lente azul, tu vai ver tudo azul. Um óculos, um óculos com a lente azul, tu enxerga tudo meio azulado. Com a lente vermelha, tu enxerga tudo avermelhado. Então, paradigma é isso, é a forma com que você enxerga alguma coisa. E a gente falando aqui de paradigma de computação em nuvem, é a forma como se enxerga o TI. Então, hoje, a galera que não está na computação em nuvem enxerga o TI de um jeito, enxerga aquele TI que tu precisa lá, aumentar a memória, aumentar recursos da máquina, tal, 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 essa coisa, né? Sim. Agora, o cara que conhece a computação em nuvem começa a enxergar o TI de outra forma. Porque assim, às vezes as pessoas pensam que ah, não, mas eu não tenho cliente para trabalhar com nuvem, mas ele não conhece os serviços. Aham. É porque quando o cara não conhece o que que dá para fazer, ele não consegue enxergar a oportunidade. Claro que não, não tem como, né? Isso que é coisa louca, né? Aí, quando tu enxerga, quando tu conhece, tu começa a ver, cara, olha só, isso aqui dá para fazer, isso aqui dá para melhorar tal coisa, isso aqui louco. E não é necessariamente um cliente, pode ser cliente interno, se o cara trabalha em uma empresa, o próprio, as próprias aplicações daquela empresa. Eu nunca vou me esquecer do, quem falou foi a Leandra. Ela falou, cara, hoje quando alguém vem me falar, o cara me fala, eu já estou pensando como é que eu vou botar aquele negócio na nuvem. É que nem desenvolvedor, eu acho que desenvolvedor pensa assim, né? O cara dá a ideia, o cara já está desenvolvendo na cabeça dele, né? É, é mais ou menos a mesma coisa. E com a nuvem é igual, cara, porque o cara fala, ah, eu tenho isso, isso, daí tu vai botando serviço, empilha assim, bota esse serviço, eu faço aqui, esse eu boto aqui, esse eu boto aqui. Então é muito louco, depois que tu conhece, que tu sabe usar, tu começa a montar um negócio automático na tua cabeça, é muito louco. E aí, como é em código, fica mais fácil. Fica mais fácil. E às vezes o cara fala, não, eu faço isso, faço aquilo, o outro, para ter outra disponibilidade, tu, maluco, para que isso tudo, velho? É isso aí. Não, beleza, então. Então, a ideia de hoje é falar sobre o trabalho remoto com a computação em nuvem, e que inclusive isso pode amenizar a exposição das pessoas ao coronavírus, né? A exposição das pessoas, ou até você expor outras pessoas, porque às vezes você já teve contato com alguém, e eu estava na academia agora, e a galera, meu, o cara, um, o cara se cumprimentando assim com o antebraço, sabe? Mas daí o cara vai lá e pega o equipamento onde todo mundo está pegando. Não adianta nada, né, velho? Não faz sentido. Não quer dar mão, mas pega todo mundo na mão no mesmo lugar. É, exato. Mas aí o que acontece? Você pode pegar em algum momento, né? Mas aí você protege as outras pessoas, não? Fica expondo, quanto menos exposição, menos, menos perigo, menos se alastra, né? Isso aí. Fechou? Então, valeu, galera. Se tiver alguma dúvida, coloca nos comentários que a gente responde. E se você está assistindo aí no YouTube, dá um joinha no vídeo, já se inscreve aí no canal, no Instagram também pode dar um joinha. Valeu! Falou! Tchau! Tchau! Legenda Adriana Zanotto